Bem-vindo a Americanas.com, o maior comércio eletrônico do Brasil, dentro de alguns instantes que temos aprendido. Por favor, aguarde um momento, seu contato é muito importante para nós. Na central de atendimento disponível no site, você encontra informações sobre as dúvidas mais frequentes sobre navegação, processo de compra e pós-compra. Seja como for, a Americanas está sempre pronta a ajudar você. Para comunicar-se conosco, clique no nosso site na opção central de atendimento. Aqui na Americanas.com, você pode pagar suas compras através de cartão de crédito, boleto bancário ou débito, é só escolher. No nosso site, é possível alterar os dados cadastrais, inserir o boleto de pagamento e consultar prazos de entrega, além de consultar os telefones dos governadores e as descrições dos produtos. Aproveite para deixar sua sucessão. Estamos sempre trabalhando para a melhor atendimento. A Americanas.com, você vai ter suas compras com a maior competência e local de referência. elijkas.com, você vai ter sua criatura. Comprir até a melhor atendimento. Obrigado.